Música 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 Tô nao tá, tô no casê, raze imó Tô nao tá, tô no casê, raze imó Que a rogou tomandêra, raze imó Que a rogou tomandêra, raze imó Que a rogou tomandêra, raze imó E onde está ele na minha hora, raze moa E o piranageleleia, raze moa E o piranageleleia, raze moa E o e coracanera, raze moa E o e coracanera, raze moa E o le anagirandire, raze moa Pulo lisi anase atiwa, raze moa Pulo lisi anase atiwa, raze moa Pulo lisi anase atiwa, raze moa Música 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 Música